Fala galera, beleza? Aqui é o Lontra e estamos jogando nessa série de Kingdom Hearts 2 Final Mix. Então bora dar continuidade aí. Primeiro episódio que a gente já começa comandando o Soradon e Pateta, o tri principal da franquia. E pessoal, acabei dando uma olhada na edição e uma parada que eu esqueci de interagir. São esses itens daqui. Bora dar uma olhada, só pra ver o que tá escrito. O SoFound, Pense e o Alete estavam conversando. Aqui temos esse cartaz que tá escrito Bem-vindo à Cidade do Crepúsculo. Aqui a gente também tem um cartaz que tá escrito Bem-vindo à Cidade do Crepúsculo, mesma coisa. E aqui, Reiner está escrito nos dardos em letras miúdas. Miúdas seria o que? De letras pequenas mesmo? Não sei. Ou minúsculas? Bom, então a galera tá aqui, bora falar com eles. Temos que fazer o nosso dever de casa, se tiver em tempo, porque vocês não pegam um trabalho. Ó, espera, acho que não tem ninguém contratando, por enquanto. Fala esquisita, né? Então quer dizer que aqueles trabalhos que estavam com o Roxas sumiram da cidade? O cara procurando por vocês está na estação. Ele fica ao topo do alto da estação... Ela fica ao topo do alto da estação. É melhor irem ver o que ele quer. O que ele quer. Faz sentido, né? Que eu até disse no final do episódio passado que... Tipo, o Sora nem sabia onde era a estação. Eles já chegaram falando, ah, vai pra estação. Bora falar com o Reiner. Se quiser saber mais sobre essa cidade, vai ao pátio, nós estamos ocupados. Tenho certeza que a galera do Cypher nos acomodará. Mas não, né? Vamos partir. Não ficar dando uma olhada na cidade não. Pretendo dar uma agilizada aqui com esse vídeo. Diretaço pra estação. Tô gravando bem tarde, pessoal. Então... Eu vou correr com o vídeo mesmo. Eu vou... Não vou... Eu vou optar pra não falar com esse pessoal agora, nesse momento. A gente fala depois. Tchau, tchau. O Sora ficou todo confuso, né? Eu acho que... Ah, se eu não me engano, essa é a primeira vez, né? Que o Sora tem contato com o Nobody. Me corrija aí se eu estiver enganado, mas acho que sim. E, cara, lutar com o Sora é muito melhor do que lutar com o Roxas. Em todos os sentidos, ó. O Sora é mais rápido, é mais ágil, os golpes parecem funcionar melhor, tá ligado? Muito fera, cara. Finalmente, né? Vocês vejam, acho que passaram, sei o que, 5 vídeos até a gente começar a finalmente comandar o Sora. É o que eu disse nos episódios passados. Mas esse game aqui, ele é meio gigante, né? Ele meio que demora pra engrenar. E mais aí? A gente não tá tendo aquele comando com triângulo não, não, né? Vocês lembram daquele comando que a gente tava com triângulo? Pra meio que... O inimigo ficar confuso, né? O Barry ficar meio confuso. Não tá dando. Se não me engano, a gente culpou dois níveis, né? Só nessa batalha aqui, foi isso mesmo que aconteceu? Não tava prestando direito... Atenção, mas acho que sim. O Urimo, ela culpou rápido, né? Estranho. Eu não cheguei a comentar, mas eu tô lembrado, mais ou menos, dessa parte aqui. Eu tô ligado no que vai acontecer. Olha só, cara. Vocês viram, né? O paté tupou também. Tá gerando pano. Tá gerando pano. Sua majestade? Shhh. Você tem que adornar o trem e deixar o Pound. O trem sabe o caminho. Aqui. Sua majestade. O rei? Foi isso realmente ele? Não poderia ser ele. Sim, eu sei que ele foi. Não, o rei não é bem. O rei foi colocado no reino da escuridão, certo? Sim. Mas nós só vimos ele. Sim. E se o rei está aqui, isso significa que Riku está aqui. Ele tem que estar. Então, eu vou procurar por Riku. Então ele e eu podemos voltar para as islas juntos. Kairi está aqui, esperando por nós. O que vocês dois vão fazer? E aí, o que você tem que perguntar? Ah, seu rio... O que você diz, galera? Vamos ficar juntos para uma outra viagem. Para... Onde de novo? Temos que acertar o trem. Sim! Oh, sim! Vamos lá! Espere! Ei, Sora? O que? Nada. Mas... Temos que ver você fora. É só... ...é... 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 ...é algo que deveríamos fazer. Oh... ...sino? Obrigado! Precisas em goats? Total de... Ah? ... Um bloco. Eles são o mesmo. Sim. Três tickets, por favor. Três tickets. Cara, por que que não vai ver de novo? Sora sem Nex nessa fala, né? Me desculpe ter sido tão frio antes. Isso aqui tem algo me incomodando. Nós podemos não nos ver por um tempo. Se cuida, beleza? É que ele até disse que a galera lá tava ocupada, né? Que não tinha tempo pra ajudar ele e tal. Ó, tabela de horários da estação porra do sol. Ó, aqui a gente pode falar com os personagens também. Hum, Sora, sobrou essa sua bolsa? Não, esquece. Ah, interessante esse fato aqui, né? Sobre a bolsa. É que como a outra bolsa que ele ganhou veio de outro universo, de outro mundo. Ela meio que duplicou, né? Ele trouxe uma coisa de outro universo pra esse daí. E meio que bugou a parada toda. Ó, ela tá dizendo que venha nos visitar novamente, tá bem? Nós estaremos no ponto de encontro. Tá bem, agora é só falar com ele aqui. Eu tô vendo que tem baús nessa área, depois eu vou pegar. Ó, aqui ele tá dizendo que é estranho. Eu sinto que... Eu sinto como se devesse vê-lo partir por alguma razão. Como se eu tivesse que me despedir de alguém que eu estivesse esperando pra ver por muito tempo. Show de bola. Vamos pegar os baús, ó. Que eu falei. Esses baús aqui, acho que na verdade a gente poderia ter coletado lá com roxas, né? Só que eu não cheguei aí pra cá. Aí caiu que a gente não pegou. Na verdade eu não sei, acho que não, né? Acho que eu não cheguei aí pra cá. Mas se a gente tivesse vindo aqui, a gente poderia ter pego. Ó, tem mais esse daqui. E aí a gente vai justamente no trem. Que lá com roxas, ele tinha visto sem piloto, vocês lembram? Ó, o festival Beiramar é aqui. Será que o Donald ou o Pateto tem alguma parada interessante aqui, se falar com eles? Ó, está na hora de começar a nossa aventura. Se você ainda quiser fazer alguma coisa por aqui, agora é a sua última chance. Será uma longa jornada, então é bom se preparar direito. Subir no trem? Vambora. Ok, vamos lá. Bye. Hey, Sora. Você é certeza que nós não nos conhecemos antes? Pósitivo. Por que você me perguntou? Eu não sei. Você está bem? Você está bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 grande estilo. Bora subir. E aqui se aparecerem Heartless, eu vou avançar direto. É o que eu disse a vocês, eu tô gravando esse vídeo aqui muito tarde. Bem atrasado, na verdade, o vídeo que eu tô gravando hoje. Então eu vou correr pro vídeo andar mais rápido. Já aqui a gente não vai ter jeito. Aqui tem esse Heartless aqui, que é o tipo soldado, se eu não me engano. Ele usa meio que as armaduras, ele é uma evoluçãozinha desse Heartless comum. Só que também não é tão forte. Olha ele aí de novo. Ele usa tipo um capacete de cavaleiro, né? do Heartless. Heartless, Heartless, Heartless. Ele nunca mudou uma vez. Bem, é uma boa coisa que estamos no trabalho, então. Então, os mundos não estão em paz, depois de tudo? Mas está interessante. Talvez aqui seja o final. Como eu disse, bora diretaço, não perder tempo, não. A barbona de respeito... Mestre Ludson, é uma honra. Olá. Sara, com respeito. Então, você é Sara. Agora então, você ainda viu o reino? Sim, nós fizemos, mestre. Mas não tivemos uma oportunidade de falar com ele. Sim, o reino está bastante ocupado de tarde. Então, parece que a tarefa de ensinar a vocês três cai na minha perna. Você tem uma jornada perna perna. Você deve estar bem preparada. Você quer dizer... Nós temos que ir para outra quest? Eu estava esperando encontrar meu amigo Riku, para que possamos voltar às islas. Sim, eu sei. Eu... Eu... Eu sou a... A chave? Chosen wielder of the keyblade You are the key That will open the door To light This book contains valuable knowledge you will need for your journey Study it carefully Once you have finished We will speak of the enemies you will surely confront He appears in Birth by Sleep But what they said He trained the rei, Mickey So he is sinister He can see the map of the tower I think it will not have to talk with him directly No? This book when you have knowledge is important It's good to read If you have any questions Let's read Let's see Qual o texto você lerá? Vamos ler O início O início Em toda jornada há possibilidade de ocorrerem encontros E todo encontro traz consigo uma despedida Quando uma despedida leva uma jornada Os mundos abrem seus corações Aqueles escolhidos pela luz Ou enlaçados pela escuridão Amigos que compartilhem os mesmos laços Apesar de seus caminhos diferirem Quando duvidar do caminho trilhado até agora Quando a mão que você sustentava estiver perdida para ti Olhe novamente para o coração que uma vez foi E todas as respostas estarão lá dentro Era um texto Tudo bem feitaço, né? Tudo na linguagem culta Bora aí para o Interlúdio Interlúdio Um sonho comprido Uma triste despedida Suspensa no ar daquele mundo intermédio O que é realidade? O que é ilusão? O caminho escolhido pelo jovem garoto Leva às suas memórias Quando pego na corrente dos dias e noites que se sucedem Olhe novamente para os seus passos E lá Toda confusão terá fim Agora ficou faltando um capítulo, né? Que é a história futura A história futura Chegará o dia em que essa batalha Nascida da confusão Terá fim Cada um vive isso de maneiras diferentes Pode ser a realidade aquilo que se oculta A razão é a mera existência Ainda assim Pode se acreditar nas memórias Não tema Confie no seu corpo As suaves ondas das suas memórias Aos poucos Seu descanso passageiro terminará E tudo terá início Bonitos os textos, né? Caramba Diferentes Agora vamos falar com ele aqui Agora a gente tem a opção de botar na verdade Vamos nessa Na verdade acho que eu já tinha antes, né? Mas, bem Selecionei só agora Os seus tempos passos Preventaram uma grande fusão De coração De coração Da grande escura Não se preocupe Mas não se preocupe De nada Mas Os escura São escura Fez real E a escura Mas ainda Seja Em todos os escuros Os escuros São poucos Mas enquanto Escura Existe Em um escuro É difícil Eliminar O... Gorge, isso deve significar que se todo mundo estivesse cheio de luz, aqueles Heartless iriam sair. Agora, é hora de falar dos inimigos que você encontrará. O Donald ficou borralado. Se um tipo de você, Donald, se torne à escuridão no seu coração, eles também se tornarem um Heartless. Mas você sabe isso. Os Heartless sempre estão escutando e sempre procurando capturar novos hearts. Nunca deixe seu guarda. Agora, então... À vezes, se alguém com um coração forte e will, seja eles mal ou bons, se tornarem um Heartless, a feira feira que eles deixam atrás, começa a agir com uma vontade de sua própria. Um feira feira que seu coração foi abandonado. Um espírito que vai continuar, mesmo quando seu corpo se torna da existência. Porque, você vê, que ninguém não existe realmente. Ninguém pode parecer que tenha sentimentos, mas isso é uma rusa. Eles só pretendem que ter hearts. Você não deve ser decepcionado. Ninguém. Eles não existem. Agora, então... O ser que você vê antes de você, é conhecido como a Dusk. Eles são a forma mais comum de ninguém. Mas existem outros. Alguns maiores, alguns com poderes afirmantes e uníquos. Seja vigilante. em sua jornada, você vai encontrar um número alarmante de Dusks. Eles vão todos tentar fazer você mal. Mas ainda, eles não são nada mas feiras feiras, destinadas para voltar à escuridão. Mas... Os seres que você vê antes de você, agora, são diferentes. Estes poderosos nãobodies têm formado um grupo chamado Organização 13. Ela comandou os nãobodies mais mais. Organização 13. Agora, eles não se lembram de nada do Team of Members. Nada, nada, nada. Eles funcionam em uma forma mais alta. Eles podem pensar e planar. E parece que eles estão trabalhando para um objetivo. O que esse objetivo é, não sabemos. O reino sensou o perigo e voltou para lutar. Ele encontrou o reino dos cérebros e com ela, abençou a porta. Agora, ele está viajando de mundo para mundo, lutando contra o reino dos cérebros enquanto ele procura a resposta para o reino dos nãobos e Organização 13. Então, eu acho que nós melhoramos encontrar o reino primeiro. O que é o reino? Bem, nós não sabemos até que olhamos. Sim. E o reino deve saber onde o Riku está. Porque os dois estavam juntos no reino da escuridão quando nós fechamos a porta. Você sabe, depois derrotar Ansem. Então, antes de ir, você vai precisar de mais confortáveis caminhando. Essas parecem um pouco muito pequenas para você. Por isso, você encontrará três bonhas caras. Se você quiser, eles vão criar para você adequadas. Claro, Sora. Você é claro que cresce rápido. Uh... Eu acho que... é muito legal. É, pessoal. Que aula do Ian Sidney, acho que várias dúvidas... possíveis dúvidas de vocês podem ter sido... sanadas com essa aula aí que ele deu. Explicou bastante coisa. E acho que, no mais, é isso. Vou terminar esse vídeo por aqui, a gente continua no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Então, até a próxima. É isso aí, valeu e fui! Tchau!